Os dois principais tratamentos que a gente vai desenvolver no curso que é quando você vai construir um arranjo você tratar ele de forma horizontal ou de forma vertical e aí para isso a gente vai usar uns exemplos já com a partitura e aí você já vai poder mais ou menos entender e visualizar como vai funcionar o curso Quando você tem uma melodia, seja a melodia que for seja uma composição sua ou uma música popular que você quer fazer um arranjo ou seja lá, qualquer melodia e você já tem ela estabelecida eu vou dar um exemplo aqui, uma melodia simples que eu fiz para essa demonstração bem simples, são quatro compassos então você tem a melodia estabelecida é importante que você já tenha definido que acorde está acompanhando essa melodia ou seja, qual a harmonia nesse momento no caso a gente não vai entrar em detalhes sobre a harmonia sobre como harmonizar a melodia mas os acordes escolhidos aqui então eu canto Seria mais ou menos isso então nessa ideia de tratamento vertical horizontal que exatamente é isso quando você vai fazer um arranjo e você quer tratá-lo em uma ideia mais vertical ela está ligada a mais ideia do chord melody e mais ligado à harmonia, à ideia harmônica que você vai executar junto com a melodia e também na rítmica da melodia principalmente então a abordagem ficaria assim você tem a melodia, nota B você vai desenvolver um acorde que aí eu não vou entrar nos detalhes disso agora mas você vai ter que colocar um acorde deixando essa melodia na ponta para a próxima nota um outro acorde então para a próxima nota um outro acorde aqui eu posso manter o acorde aqui eu posso manter o acorde isso eu estou harmonizando isso já é considerado um arranjo aqui eu tenho uma pausa mas eu posso colocar um acorde para preencher esse espaço vazio e esse acorde já tem uma ligação com o próximo tá então ó vou fazer de novo agora ó ok então esse é um tratamento que a gente vai chamar de um tratamento mais verticalizado tá a ideia do arranjo ele soa mais blocado para cada nota da melodia eu tenho quase que praticamente um acorde e ele é bem estático ele está chapado no ritmo da melodia você não não vê espaços preenchidos ele está junto com a melodia você tem você tem como é que é aqui aí um espaço eu usei aqui aí aqui né vou tentar fazer mais uma vez agora vou tentar fazer mais uma vez agora legal então esse seria um exemplo bem simples rápido de um tratamento verticalizado na vertical e a gente pode também ter uma abordagem um tratamento mais linear que daí seria um tratamento na horizontal que é mais comum tanto no violão brasileiro como no violão clássico esse tratamento como é que seria a abordagem disso você vai ele também você também pode pensar que estão acontecendo acordes só que você vai dividir o que está acontecendo embaixo vozes centrais vozes do meio do acorde que vão dar o sentido harmônico né geralmente que vai dar a sensação do acorde só que ele não vai acontecer chapado né blocado igual ao outro ele vai preencher os espaços um após o outro às vezes também pode acontecer de vir blocado mas por exemplo eu poderia fazer isso aqui ó eu tenho junto com as duas notas das duas primeiras notas da melodia eu tenho uma informação um movimento melódico também ó ó ó ó e agora tá vendo? de novo ó a pausa na hora dessa pausa eu acrescentei um outro texto de melodia que não era é o trecho original não tá na melodia original ela é uma subida né de ré até sol pra chegar no si de novo ó ó tá? então basicamente quando você vai é trabalhar com arranjo você tem uma liberdade imensa é lógico essa liberdade ela tem que estar em paralelo com o bom senso né você tem que saber é como colocar as informações as notas sem atrapalhar o mais importante que é a melodia da música tá? então veja bem na hora que rolou a pausa eu fiz fiz um acorde na primeira semicocheia do tempo esse acorde que já me deu a nota ré aqui da ponta ó e aí eu concluí a frase pra voltar pra repetir pra fazer a segunda parte da melodia então ó e olha essa queda agora tá? então até aqui de novo vou falar um pouquinho dessa condução do baixo ó em vez no primeiro arranjo eu tive um acorde nessa nota né nesse Mi esse Mi eu tive um acorde que foi foi esse esse ré com um Mi aqui né e na pausa eu coloquei isso no arranjo blocado nesse exemplo eu em vez de colocar um acorde eu não pensei no acorde eu pensei em fazer uma frase no baixo uma queda ó é tá vendo? ré ré dó sustenido si lá sol sustenido já caindo no acorde então você veja nessa junção nesse movimento do baixo caindo né a melodia caindo quando ele resolve no acorde no baixo do acorde a ponta já é a primeira nota de uma resposta da queda né ela teve uma queda começando no ré e a resposta subindo partindo do ré uma oitava acima pra começar de novo a gente já vai chegar nessa parte então vou fazer de novo observando esses detalhes tá? ó agora vamos seguir olha o que eu fiz você vê que eu preencho com outras notas tá? de novo ó é aqui tá? melhor aqui mesmo o que tá escrito então vai ficar assim ó de novo é isso tá? então um exemplo rápido pra você ter uma ideia dessas duas abordagens ambas necessitam de conhecimento básico de harmonia conhecimento básico das notas no braço do violão conhecimento básico da ideia de contraponto tá? porque existe uma relação quando eu naquele trecho que eu faço a queda aqui ó o que? existe uma relação da melodia que tá soando com essas notas que estão acontecendo juntos né? e aí aqui uma relação harmônica no acorde tá? isso você vai desenvolver é... dentro da... da disciplina de contraponto e na primeira abordagem que é a abordagem blocada pra eu... é... quando eu faço esse primeiro acorde eu sei o que é esse acorde eu sei que esse acorde é o Mi menor e que essa é uma outra inversão do Mi menor certo? quando eu faço pra cá isso aqui é um Lá com sétima com algumas tensões mas é um acorde de Lá com sétima que é... quando eu falei a harmonia que eu escolhi é o Mi menor e o Lá né? então... é... isso requer um conhecimento do braço mas também um conhecimento da harmonia né? você entender o que esses acordes significam porque que eles estão conectados né? e como você montar e estruturar isso de uma forma coerente e bonita né? principal de tudo é que fique bonito tá? então é isso aí pessoal essa foi a nossa aula introdutória do curso de de arranjo pra violão é isso aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula tchau tchau tchau